A partir de agora eu passo a entrevistar a vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Reiner, que já está aqui no estúdio do SBT Meio Dia. Vice-governadora, muito obrigado pela visita, pela presença aqui. Também vai participar dessa nossa conversa de caso, como ele vem fazendo nos últimos seis meses, Cláudio Prisco Paraíso. Prisco, bom dia, tudo bem, Prisco? Bem-vindo aqui à nossa conversa. Muito bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Bom dia, vice-governadora. Daniela Reiner, muito obrigado mais uma vez. Nós estamos aqui neste distanciamento, respeitando, inclusive, as orientações da saúde pública neste momento. A vice-governadora está aqui, claro, para falar de impeachment, está aqui para falar da relação dela com o governador Carlos Moisés da Silva, mas o assunto que vem tomando conta das manchetes nos últimos dias, de fato, é esse pedido de afastamento que corre na Assembleia Legislativa, de 5, 6, 7 que estão por lá. Este é o único que inclui a vice-governadora no processo de afastamento. Os outros são para o afastamento e o impeachment apenas do governador. Justamente este foi aberto e Prisco, mais recentemente, a vice-governadora entrou com um mandado de segurança para tentar, na justiça, mudar esse processo e se livrar do impeachment. Neste mandado de segurança, a vice-governadora, a senhora fala do presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia, que ele teria interesses em abrir justamente este processo. Eu gostaria que a senhora começasse explicando esse mandato de segurança, que agora foi empretado junto à justiça. Mais uma vez, bom dia. Bom dia. Bom dia, Prisco. Bom dia a todos os catarinenses. E eu quero, desde já, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e elucidar, trazer luz aos fatos que, no nosso ver, é um pedido frágil, equivocado. E vale salientar, inicialmente, que esse pedido de impedimento que está sendo, que foi dado o andamento na Assembleia Legislativa, trata-se do pedido de equiparação salarial dos procuradores gerais do Estado de Santa Catarina com os procuradores da Assembleia Legislativa, baseado no artigo 196 da Constituição Estadual, que garante a equiparação salarial de ambos os poderes, dos procuradores de ambos os poderes. A gente tem buscado na justiça todos os meios possíveis, porque judicialmente é muito tranquilo, a defesa é muito tranquila, como eu disse, é uma tese frágil e, notadamente, é o primeiro processo do país que pede o impedimento de governador e vice. O vice entra no pedido de impedimento também, burlando, ferindo a garantia da eleição, que é a figura do vice, imparcial, para que possa assumir o governo no caso de algum problema. Mas, vice-governadora, só uma observação. A senhora, na interinidade do governo, mandou rodar a folha, que consumou a equiparação, segundo o próprio autor do pedido de impeachment, Ralf Zimmer Jr. Então, existe um equívoco na petição em relação às datas que eu estive como governadora interina. Eu estive interina entre 6 e 17 de janeiro. E a folha de pagamento foi rodada no dia 21 de janeiro. Assim sendo, não foi rodada durante o período que eu estive na interinidade. Então, a folha, isso não confere com a verdade. Essa folha não foi rodada enquanto eu estive à frente do governo do Estado. Então, a senhora falava... Assim como não houve nenhum ato administrativo praticado por mim, enquanto vice-governadora, num evento que aconteceu em outubro de 2019, não há nenhuma ação da vice-governadora, no momento em que o ato foi praticado, baseado numa informação de quem compete, né? E, enquanto governadora interina, também não houve nenhum ato que justificasse o meu nome nesse pedido de impedimento. Perfeito. Agora, vice-governadora, a senhora estava rompida política e administrativamente com Carlos Moisés, com várias manifestações públicas críticas ao governo, a ele, a tentativa do hospital de campanha, a questão dos respiradores que está sendo investigada. Como é que foi a conversa com o governador, as duas conversas que tiveram? O que foi tratado? A estratégia apenas jurídica ou também o contexto político? Nessas manifestações que eu fiz, que eu contrariei decisões, né? Que eu questionei algumas decisões que estavam sendo encaminhadas, eu sempre o fiz de uma forma muito respeitosa, mas muito firme, porque eu não podia corroborar com algumas situações que aconteceram, mas eu nunca vi isso como um rompimento. Uma coisa é discordar de pontos específicos, de teses específicas e buscar a forma adequada de se fazer, como, por exemplo, o hospital de campanha. O que eu busquei foi justamente que não acontecesse. Então, eu tive que fazer da forma que eu alcancei naquele momento e, realmente, o que eu não queria é que Santa Catarina sofresse um dano ou que essa tutela não fosse alcançada, porque já estava sendo judicializado, ia demorar e não ia acontecer com a premência de tempo que a gente precisava. Então, uma coisa... São decisões específicas e não um rompimento. Eu acredito que o ressentimento fere o Estado. A gente tem que, sim, nesse momento, e é o que eu pretendo fazer, criar um canal eficiente de comunicação com todos os setores da sociedade, para que a gente consiga recuperar a economia de Santa Catarina, recuperar a função do Estado e fazer o que é a nossa função. Cumprir o compromisso que nós assumimos com o eleitor catarinense, que Santa Catarina elegeu, como eu costumo dizer, e eu acredito que o caminho seja esse. O foco sempre será Santa Catarina, o bem de Santa Catarina, o pleno desenvolvimento do nosso Estado e do cidadão catarinense. Por isso, eu só vou voltar aqui, no lado de segurança, nessa iniciativa da vice-governadora, por isso que está falando, a gente não está com o que ele fala. Como é que foi a conversa com o Moisés, as conversas? Foram boas, foram boas. A conversa se... Mas o quê? Estabeleceram estratégia jurídica, conjunta? Como é que ficou isso? O governador tem a defesa dele, né, através do doutor Marcos, e eu tenho a minha defesa através da doutora Karina. E eu também, por respeito ao contrato firmado com os advogados, eu não gostaria de entrar no mérito da defesa e nem das estratégias da defesa, mas eu acho que, eu acredito que em toda essa conversa, não só com o governador, mas com todos os setores, acima de tudo a gente tem que focar no bem do Estado, no que é bom para o Estado. Agora, só uma outra questão, Fernando, só para completar. Pois não, fica à vontade. Esse mandado de segurança que ingressou na sexta-feira do TJ, pede a sua exclusão do pedido de impeachment. Ou seja, a senhora está cuidando da senhora, o governador cuida de si, né? Na verdade, eu estou cuidando da sucessão natural do governo do Estado. Ficou muito claro que esse pedido da PGE encaminhado, que é o único onde o nome da vice-governadora faz parte, tem foco a vice-governadora e não o governador. Senão, os demais processos teriam sido encaminhados. Mas isso também não é, eu volto a dizer, o mais importante é o bem de Santa Catarina e esse é o momento para, e é o que eu percebo também nos apoios que eu tenho recebido pelo Estado. A grande maioria das conversas que eu tenho, dos apoios que eu tenho recebido, focam muito na injustiça desse pedido. Como eu disse antes, é o primeiro pedido desse gênero com essa tese no país e isso gera uma preocupação muito grande da sociedade como um todo. porque a gente, a sucessão natural, em caso de haver impedimento do governador, o vice é justamente isso, é uma cláusula de segurança, é o seguro do processo democrático, do processo da eleição. Se caso houver algum impedimento, ou mesmo em caso de substituição, férias, enfim, do titular, o vice está ali para assumir o governo. E é isso que a gente tem, e é essa defesa, não é a Daniela em si. É o processo, claro que a Daniela também tem a sua defesa, a vice-governadora também tem a sua defesa, até porque é essa...